Quando eu cheguei em 130 quilos. Teve alguma competição que você foi pro palco e... No final de tudo, você perdeu. E você falou... Não, não era pra ter perdido com... Ou você que é curto, você olhou e falou... Não, tá errado isso daí, tá não. Tá de brincadeira, como que ela perdeu? Tem uma história bizarra. Tem uma história bizarra. Foi em... Mundial de 2014. Na Irlanda. E tava assim, tipo, né... Eu tinha uma rival. Rival, assim, pra mim era minha amiga. Mas eu não sabia que era até então uma rival, né. E ela ia competir contra mim e tal. Brasileira. E a gente sempre conversava e tudo mais. Aí quando chegou lá na Irlanda... Foi a equipe brasileira, tudo junto. Aí ela falou... Ai, Dora. Ai, gente, tô nervosa. Dora, eu sei que você gosta muito de terço. Comprei essa correntinha de terço pra você. E eu, na hora, olhei e falei... Nossa, que linda dela. Deixa eu colocar pra você, não sei o quê. Ela foi, já colocou na hora. Sabe aquelas correntinhas de terço? Eu falei, nossa, que lindo. Beleza. Isso foi, tipo, na sexta-feira antes da competição. Quinta-feira. Quinta-feira, é. Aí já começou que ela, né, começou a ter uns probleminhas. Falar, ah, porque o Rubens vai arbitrar e não sei o quê. Ah, a mulher dele vai competir e tal. Já começou a ficar... Ela foi pedir pra direção... Pra Rubens não arbitrar a minha categoria. Pra ver se eu ia arbitrar. E, assim, a gente nunca sabe quem vai arbitrar. Mas você não ia arbitrar a minha categoria. É, os dirigentes chegam lá e eles sorteam. E, normalmente, eles já não te colocam na categoria que você tem um relacionamento, né? Antes disso, ela foi e falou assim... Ah, eu quero saber se o Rubens vai arbitrar a categoria. Porque a mulher dele tá competindo, que não sei o quê. Ela começou meio que a articular. Isso, porque eu achei que era amiga, né? Mas tá bem. Aí, beleza. Deu esse terço pra mim numa quinta-feira e tal. Daí, até então, já fiquei até meio, né? Meio puta. Aí, chegou no sábado, né? Que foi a competição e tal. Subi. Menino, mas antes... Não, antes de subir no palco, eu senti uma câimbra. Mas uma câimbra absurda na perna. Eu não conseguia subir. E eu falava, meu Deus do céu. E as meninas já estavam entrando. E eu, com aquela câimbra, fincava a minha perna. Aí, tem uma outra atleta. Ela, não, Dura. Calma, calma. Relaxa que você vai subir. E aí, foi entrando as meninas. Fim de tudo. Eu não consegui posar direito. Fiquei mó mal. Só que a hora que eu subi no palco, o Rubens não tava arbitrando a minha categoria, né? E ele olhou pra mim. Ele começou a passar mal. Não foi? Começou a dar um branco nele. Tem uma amiga nossa, que é espírita, que tava do lado. Ela falou assim... Rubens do céu, eu tô vendo um negócio muito ruim em você, cara. Mas assim, ela olhou pra ele. E ele começou a bocejar. Não sou espírita, tá? Eu nem acredito muito nisso, pra te falar a verdade. Mas aí, ele começou a bocejar e não parava. E ela falou assim... Rubens do céu. Vem aqui comigo. Ela olhava, sem brincadeira. Ela tava sentada do meu lado. E amigona, nossa. E eu, assim, eu bocejava e eu não conseguia manter meu olho aberto. Não conseguia manter meu olho aberto. E eu no palco, ele não conseguia nem me ajudar. Pra poder, sabe, falar alguma coisa. E ela olhava pra mim e ela ficava assim... O que você tá sentindo? Eu falei assim, um sono absurdo. Uma vontade de cair aqui do lado. Dormiu, Rosane. E ela, meu, tem um negócio muito ruim perto de você. E na moral... Começou a rezar, começou a falar. Eu não acredito muito. É, mas ele sentiu. E eu senti no palco, né? A dor. Existe, maldade existe. E eu não conseguia posar direito. Enfim. Fui, fiquei insegundo. Perdi pra ela. Perdi pra ela. Aí, depois, eu falei assim... Cara do céu, tenho certeza que é aquele bendito terço. Aí, o que eu fiz? Só que eu também tava assim... Não, você não pensou na hora, não? Não, não. É, foi depois. Depois que eu descobri que uma pessoa chegou e falou pra mim... Dora, ela é macumeira, cara. Você não sabia disso? Aí eu falei assim... Não, ela falou... Pronto, explicado. Ela falou assim... É óbvio que ela fez alguma coisa pra você. Só que assim, eu sei quanto você sabe. A gente viu foto dela. É, eu vi foto. Foto. Aí eu falei assim... Não, mas... Eu sei que quando eu tô bem com Deus, nada me atinge. Só que eu não tava. Eu tava em falta com Deus. Naquela época, eu falei assim... Não. Falei, meu Deus do céu. Me perdoe, mas não vai ser diferente. E em junho foi essa competição. E eu ia competir de novo com ela em outubro, que era o Miss Universe. Que daí era o outro campeonato. Só que era acima do mundial, sabe? Aí eu falei, não, mas não vai descer dessa vez. E eu voltei com Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô protegida. Eu não vou, não vou deixar barato. E aí eu sei que daí na competição eu ganhei. E ela ficou em quarto. E não foi levou o tercinho, não. Tinha Deus, irmão. Peguei. Menina, deixa eu... Deus tá da manufaia. Peraí. Sabe o que aconteceu com esse terço? Teve um belo dia. Quebrou. Sim. Tava quebrado. Saiu a cruz do terço. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou jogar fora. Só que eu não tinha me tocado. Depois que essa menina... Uma outra menina falou pra gente. Ela fez macumba e te deu o terço pra isso. Eu falei, cara, e eu joguei fora porque caiu a cruzinha do terço. Mano, que desculpa. E é umas paradas meio que você não acha o que vai acontecer com você, né, velho? É. Para pra pensar. Pro seu ovo... Não, ao mesmo tempo, ele bocejando. Você no palco com cãibra é um negócio meio estranho, ué. Cara, isso foi bizarro. Mas graças a Deus, depois eu falei, não, quer saber? É meu. Aí em 2014 eu ganhei. E ela não. Ela foi em quarto. Aí eu falei, ah, ferrou. Se ferrou. Meu Deus, é maior. Mas antes também de entrar no palco, eu peguei uma amiga minha, a gente rezou, rezei o Pai Nosso. Falei assim, nada vai me atingir. E ela ficou do outro lado, assim, só olhando pra mim, aquecendo e olhando, assim, ó. E minha amiga entrava na frente pra ela não me ver, sabe? Porque ela queria desestabilizar alguma coisa, assim, ficava olhando pra mim. Eu falei, não, pode vir. Não tem problema. Mas Deus é maravilhoso, né? Vamos falar de coisa boa, porque Deus é tão maravilhoso. Mas depois que passou tudo isso, eu, 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 não sei se eu sou boba, mas eu fui, a gente conversou e eu pedi desculpa pra ela por nada. Tipo, eu falei, vamos parar com essas bobeiras, não foi? Não, mas tá certo. É, porque depois do Mundial, foi muito questionável. A vitória dela foi questionável sobre a Dora, né? E começou, assim, uma concorrência, sabe? Ah, é a mesma categoria. E começam, ah, não devia ter ganho, devia ter ganho, não sei o quê. Então ficou um mal estar até o Mister Universo. Quando a Dora foi lá e passou o carro nela, atropelou. Mas eu fico muito mal de ficar mal com as pessoas, sabe? Eu não gosto de eles ficarem, ah, fulano não fala comigo. Pra eu ficar bem, eu, por mais que essa pessoa falou, né, se ela tiver errada, eu chego e falo, ó, você me desculpa, então vamos ficar de boa, acabou. E aí, foi o que a Dora quis fazer, a Dora quis chegar lá e, meu, ó, meu, não parar com isso, não sei o quê. E aí, acabou. Mas acho que foi a única vez que a gente ficou realmente, assim, ela perdeu outras vezes, a gente, tinha hora que a gente olhava e falava assim, não, realmente agora você foi superada, tinha alguém melhor que você, tá tudo certo. Outras vezes a gente questionava um pouco, mas nunca de, sabe, brigar por isso, nada disso, até porque eu acho que o esporte, cara, ele precisa de um decoro, ele precisa que você tenha uma postura, sabe? Eu acho que tem meios de você fazer um questionamento, uma retratação, é... E não sair falando também, sabe? E não sair falando. Isso é horrível. Porque hoje a mídia social, ela dá a oportunidade de você ter a voz de falar qualquer coisa, mas você não deve, entendeu? Não é porque você tem a oportunidade que você deve falar qualquer coisa, as pessoas confundem isso às vezes, né? Fala, ah, que o Instagram é meu, fala o que eu quiser. Ah, ah, cara, não. Fala o que quiser na frente, né, na internet, depois, pelo inbox, pede desculpas. Ah, eu... Não, eu vejo... Ah, vou falar pra você aqui. Não é assim? Eu vejo cada coisa que eu falo, meu Deus do céu. É. O cara metendo o pau, dali a pouco tá junto, eu falo, nossa senhora. Ah, é. É.